Por duas décadas, os avanços tecnológicos trouxeram tanto expectativas quanto decepções. Simples moda ou inovação durável? Essa é a principal questão para desenvolvedores, investidores e clientes. Segundo o modelo Hype Cycle, desenvolvido pelo Grupo Gartner em 1995, as inovações tecnológicas seguem um ciclo preciso. Primeira fase, o nascimento da tecnologia. Um conceito é divulgado e os protótipos testados. O carro autônomo está nesta fase de desenvolvimento. A próxima fase é o pico de expectativas infladas. A impressão 3D está nessa fase. Empresários decidem se lançar sobre essa nova tecnologia com capital de risco. Chega então a próxima etapa, o vazio da desilusão. O interesse público diminui, as promessas desaparecem e um grande número de falências arrasa o mercado. O chamado armazenamento em nuvem está nessa fase. Os que permanecem na disputa chegam então ao aumento da iluminação. A tecnologia madurece e os investidores voltam. É o que acontece com a biometria. Finalmente, atingem o platô da produtividade. Isso significa que é uma técnica durável, lançada para uso geral e não é considerado um investimento de risco. O reconhecimento de voz está nessa fase. Obrigado. 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 Obrigado.